As imagens de videovigilância do Centro Comercial mostram os passos dados por Érica Sousa desde o momento da chegada com o tio na cadeira de rodas. A dado momento, o homem é deixado sozinho numa zona de cafeteria e houve logo quem tivesse estranhado o estado do idoso. Eu olhei a boca do senhor, estava com a secreção amarela e ele já estava com a cabeça caída. Eu botei a mão nele e falei, será que ele não quer uma aguinha? Aí ela falou, não, é assim mesmo, é pressão, mas eu acho também que ele está com fome. Falei, você não quer um copo d'água para dar a ele? Ela, não, não, já estou indo com ele. Pouco tempo depois, a mulher deixou lugar e desloca-se até à agência bancária, onde aconteceram as filmagens polémicas. Mas estas imagens não são únicas. A sobrinha já tinha levado o tio ao shopping em condições debilitadas logo depois de uma alta hospitalar, um dia antes da polémica. No dia 8 deste mês, o seu Paulo deu entrada na UPA de Bangu com uma infecção pulmonar. Ficou uma semana internado. Recebeu a alta na segunda-feira, dia 15, e foi trazido direto para o shopping pela própria sobrinha. Funcionários contaram à nossa equipe que viram o idoso com curativos nos braços e também com sangramento na genitália. As imagens deste dia, aqui no centro comercial, também foram obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record. As autoridades tentam agora perceber os contornos da história e até que ponto a mulher pode estar envolvida na morte do idoso. A polícia já ouviu pelo menos seis testemunhas no caso, onde se incluem a gerente do banco que gravou as imagens virais, o médico dos serviços de emergência que atendeu o homem na agência bancária e ainda o motorista TVDE que levou a mulher e o idoso até ao centro comercial. O preciso momento em que aconteceu a morte ainda não foi determinado. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal mostra que a vítima sofreu uma broncoaspiração e uma parada cardíaca. Mas o perito não conseguiu definir se o idoso morreu antes ou depois de chegar ao banco. A investigação agora aguarda o resultado de um exame toxicológico, que pode apontar se ele sofreu uma intoxicação ou um envenenamento. A gente tem um tempo mínimo que ele estava morto de duas horas, porque ele apresentava livores cadavéricos. E livores cadavéricos só comente começam a se tornar visíveis a partir de duas horas da morte. No depoimento, a mulher disse à polícia que o tio queria um empréstimo para fazer obras na casa e comprar uma televisão. A defesa de Érica Sousa alega que esta tem problemas do foro psicológico. A senhora Érica faz tratamento psicológico, psiquiata, toma remédios controlados. Todos tiveram contato com ela. Ela estava visivelmente alterada, como se estivesse realmente dopada. Até a falar dela estava brólica. Érica de Sousa Vieira Nunes foi detida em flagrante, estando indiciada dos crimes de tentativa de furto por meio de fraude e ainda profanação de cadáver.